E nesse marco eu tô morrendo sem ser o mesmo horó Se eu sou quem eu sou É porque é bom Se eu te volto e afirmou Ava com o nosso caos É um milagre mais real Você me canta um caminhão de coisas boas Pra minha sorte disfarçada de pessoa Com tantas noites que eu passejo tantos anos Indicação pra me voltar uma direção Deus é muito bom Hoje em minha nação Deus é muito bom Pra dar seu coração Oh, 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 oh Amém.